Tem muita gente que não sabe o que está funcionando, o que vai e o que não vai funcionar no dia de hoje. Então, presta atenção. O Zanviana vai explicar pra gente, na verdade, o funcionamento do comércio e da saúde neste feriado do dia do trabalhador. Porque como a gente tem vários feriados, às vezes, por incrível que pareça, um feriado X está tudo aberto. Mas hoje, o que será que vai estar aberto de verdade? Porque no dia do trabalhador, parece que a coisa muda de figura. Bora ver? Os supermercados da cidade estarão fechados. O Sindicato dos Logistas do Comércio do Piauí, o Sindilojas, informou que as lojas do centro e dos bairros vão ficar fechadas durante o feriado. As unidades básicas de saúde e a parte ambulatorial dos hospitais, marcação de consultas e exames, só voltam a funcionar na quinta-feira, dia 2 de maio. O Lineu Araújo também só volta a funcionar na quinta. Como se trata de um feriado nacional, os órgãos públicos não funcionam no primeiro de maio, mas retornam normalmente o seu expediente na quinta-feira, 2 de maio. Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, seguem funcionando. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que as agências estarão fechadas em todo o país. As atividades serão retomadas normalmente na quinta. Os bancos e lotéricas reabrem normalmente na quinta-feira. Carnês e contas de consumo vencidas no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, dia 2 de maio. As urgências e emergências dos hospitais, maternidades e unidades de pronto atendimento da rede pública de Teresina funcionam normalmente neste feriado, assim como o SAMU e o Hospital de Urgência de Teresina. Já o laboratório Raul Bacelar estará funcionando apenas para atender demandas da rede hospitalar. Os shoppings vão funcionar em horários adaptados. No Shopping Rio Puti, a praça de alimentação funciona do meio-dia às 10 da noite. As cafeterias estarão fechadas. O cinema, as sessões disponíveis a partir de 1h da tarde até às 10h30 da noite. No Riverside, lojas, quiosques e clínicas estarão fechadas. O supermercado também fechado. A praça de alimentação funciona normalmente, das 10 da manhã às 10 da noite. No Teresina Shopping, as lojas estarão fechadas. O espaço família, aberto do meio-dia às 8 horas da noite. As lojas de alimentação funcionarão das 10 da manhã às 10 da noite. As cafeterias poderão funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. E o cinema terá abertura das bilheterias a partir da 1h da tarde. E o cinema terá abertura das 11 da manhã às 10 da noite. Obrigado.